. 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 Eu não me desejo falar, então eu vou falar com nada que eu vou ter que ver. Por que pensa sobre isso, minha filha? É uma honra que jamais crescer sequer. Pois era tempo de pensar. Aqui mesmo, Iberona, muitas das suas idades são senhoras e até irmãs. Mas... ...feça na casa dos capuletos, que são seus inimigos. Mas o Romeo não tinha raiva de nenhum capuleto, não. E por ele, seriam até bons amigos! Ai, foi! Olha! É bonitão! Ai! Aceita uma contradança? Ah, dê-me licença da dança, senhorita. Ai, com terça, Beatriz Napolitano. Olha! Ai, que lindo! Ah, já lá se vai o tempo em que eu também sabia mascarar-me. Entrem! Sejam bem-vindos! Essas jovens também querem dançar convosco! Entrem! Sejam bem-vindos! Meu velho macapuleto, com as mãos de um inimigo entreguei a minha própria vida! Ah! Ah! Pera ainda, eu tô passando! Ai, turino, come tudo o que você quer aqui da festinha não, turino! Ah, aquele velho do Tibério, bonito porcarelo marinado! Ah, aquele de casaquinho verde? Pera ainda, deixa eu afirmar minha vista! Ah! Isso aqui é meu hotel! Ah! Ele é filho horrível do seu grande inimigo! Meu único amor nasceu de um ódio antigo! Tarde demais o conheci, cedo demais o amei! Com monstruoso amor nasceu dentro de nós! Ai, quem dera ser a lua daquela mão para tocar aquele rosto! Ai, Tim! Ai, Tim! Que ela? Está falando? Fala de novo, anjo que estou andecente! Romeu, Romeu! Romeu! Por que razão tu és, Romeu? Hum? Renega teu pai e abandona este nome! Ou se não queres, juros que me amará e eu deixarei de ser Julieta Capulê! Devo continuar a ouvir ou responder? Em ti só o teu nome é meu inimigo! Hum? Tu não és monteque, mas tu mesmo! Mas afinal o que é um monteque? Toma outro nome! Mas afinal o que é um nome? Se outro nome tivesse a rosa em vez de rosa, deixaria por isso de ser franquimosa? Não sendo assim, já acordado, esse nada que passasse a noite, claro, andas preocupado! Ah, Frei, basta dizer que ontem à noite fui a um baile, um baile de máscara, de repente conheci alguém, e esse alguém de repente me feriu, e ferido por mim por sua vez se viu! Meu rapaz, diga-me claramente o que te traz! Pois somente uma franca confissão poderá obter uma franca absorvição! Lorde Ricardo, isso se gosta verde das violas! E finalmente te reencontrei! Teve uma coisa que eu quero muito lhe dizer! Você pra mim foi só... Mas disse que... Que acendeu o que só... E renasceu... Bom dia! Bom dia, senhora! Bom dia! Boa tarde, minha senhora! Boa tarde? Como é? Já é tarde? Eu não sei! Romeu! Anda! Foge, Romeu! Teu maldo morreu. Não pique a linha boa do fermado! Tu terás pra dar na morte, pelo que desprez de te apalhar. Anda! Foge! Sou um joguete do destino E Romeu fugiu E foi esconder-se na cela do Frei Lourenço Aquele que havia duas horas celebrado seu casamento E nos disseram Que foi uma briga por uma donzela que passava Sorte que Benvolio viu tudo E contou ao príncipe Que sabiamente pronunciou sua decisão Aê, meu príncipe! E os dois Passaram aquela noite juntos Juntinhos adormeceram Até que o canto de um pássaro despertou-nos É a gotovia no céu do sol Queres partir? Não é da gotovia Essa voz que te virou do ouvidos É do luxo não Escuta, meu amor Não é do luxo não Se você quer quando chegar a tempo A desgraça de mentirinha Poderá se transformar em uma desgraça de verdade Não pode estar tão bela ainda? Será que o fantasma esquadro da morte Esse fantasma penebroso É namoroso de ti Consegue assim, tão linda Para fazer de ti a formante É por temer isso que nunca mais sairei daqui É do luxo não É do luxo não É do luxo não O que discard a morte Euscent bile É do luxo não É do luxo não O poder é viver, o poder é viver Tem a boa, tem a boa, tem a boa da tua vida Tem a boa, tem a boa, tem a boa, tem a boa E aí